O reitor da Unifai, professor doutor Francisco Arten, foi homenageado em Espírito Santo do Pinhal com o título de cidadão emérito. A solenidade aconteceu na Câmara Municipal. A homenagem é um reconhecimento da Câmara dos Vereadores Pinhalense ao reitor do Centro Universitário pelos serviços prestados em prol da educação. O reitor da Unifai, professor doutor Francisco Arten, foi homenageado com o título de cidadão emérito em uma cerimônia na Câmara Municipal de Espírito Santo do Pinhal. Cidade natal do reitor do Centro Universitário. O Arten é amigo pessoal meu, de longa data, é uma pessoa dedicada, idealista, como eu sou também, e que fez um grande benefício para Pinhal em colocar a residência médica aqui na nossa Santa Casa, escolheu um dos hospitais para a residência médica. Portanto, eu me vi na obrigação e sabedor de que ele queria receber esse título, que ele tinha vontade há muito tempo, eu dei esse presente a ele em função do presente que ele nos deu. A homenagem é um reconhecimento da Câmara de Vereadores ao reitor da Unifai pelos trabalhos realizados em prol da educação, como, por exemplo, a conquista do curso de medicina, que era um sonho de toda a região. Durante a cerimônia, autoridades de diversas cidades marcaram presença na entrega do título. A Unifai hoje vem se firmando como uma instituição de ensino regional. Eu acho que isso é importante para a região, é importante para São João, e mostra muito a vocação, inclusive, de São João, nessa questão da prestação de serviços. E a Unifai vem se firmando como um polo de ensino regional para Pinhal, para São João, para toda a região. A Unifai tem uma importância enorme, ela tem trazido para toda a região um forte desenvolvimento educacional. E para nós da Unifai, é uma grande satisfação ver o seu reitor, que é amigo da gente. Nós somos concorrentes, mas que nos respeitamos enormemente, e na verdade fazemos da concorrência uma espécie de parceria. Temos procurado nos ajudar mutuamente, e o reitor Arten, pinhalense de nascimento, pinhalense de coração, ele desenvolve as suas atividades sem nunca se esquecer daqui. E isso nos enche de orgulho e nos enche de alegria. O reitor da Unifai deixou a cidade de Espírito Santo do Pinhal ainda criança e se mudou para São João da Boa Vista. O professor Arten afirma que o merecimento deste título de cidadão emérito foi graças às oportunidades oferecidas a ele na Unifai. Esse título que eu recebo eu devo repartir com a Unifai, porque foi meu trabalho junto à Unifai que me deu essa honraria de ser cidadão emérito de Espírito Santo do Pinhal, minha cidade natal. Não fosse a oportunidade de ser reitor da Unifai, a oportunidade de colaborar com a educação da nossa região, do nosso Brasil, certamente talvez eu não recebesse o título. Então eu devo agradecer muito a todos os nossos professores, os que estiveram aqui, aqueles que enviaram mensagem, os nossos alunos da Unifai, muitos alunos aqui de Espírito Santo do Pinhal. Então foi muito emocionante tudo. Eu acho que não me sinto um reconhecimento ao reitor, eu sinto um reconhecimento ao trabalho em prol da educação e um reconhecimento à Unifai.